E a terra que eu amo, não seja só quente, também tenha vida, quero comer do pão-pão, que dá essa gente, essa gente amiga, ao meu alentejo, ó terra do pão, quando te não vejo, sofro o coração, ó terra bendita, onde cresce o trigo, terra tão bonita, estás sempre comigo. Apoio-te, vermelhas ao vento, por entre os trigais, na planície dura. Simples, são dos sofrimentos, outras coisas mais, dessa gente pura. Ó meu alentejo, ó terra do pão, quando te não vejo, sofro o coração, ó terra bendita, onde cresce o trigo, terra tão bonita, estás sempre comigo. Ó meu alentejo, ó terra tão bonita, estás sempre comigo.